Vivo Bebendo Vivo chorando, chorando, porque não dei sorte no amor Quem esta vida eu amo, nos braços de outra está Mas veio talvez por destino, na minha rua morar E toda vez que ele passa, ao lado de quem ele adora Sinto no peito uma dor, que me apunhala e devora Ele pra me pirraçar, e aumentar minha dor Pinde não me conhecer, ao lado do seu amor Ele pra me pirraçar, e aumentar minha dor Finge não me conhecer, ao lado do seu amor Música 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 Música